Hoje eu quero falar com você sobre as festas de final de ano. Quem é que não gosta de uma boa festa, né? Mas na hora da organização sempre rola aquela dor de cabeça. Então eu vou contar pra vocês os quatro pontos principais que você deve prestar atenção na hora de organizar a sua festa. Ponto número um, a lista de convidados. Você já pensou, já decidiu quem você gostaria realmente que estivesse com você numa data tão especial? Você já comunicou a essas pessoas, dizendo o endereço, o horário e todos os detalhes da festa? Isso é muito importante. Ponto número dois, o cardápio. O que você gostaria de servir pra essas pessoas no dia da sua festa? Você é do tipo que gosta de cozinhar, de preparar tudo sozinha em casa? Ou você prefere encomendar e retirar os pratos no dia da festa? Ou uma terceira opção, você já pensou em pedir os seus convidados que cada um levasse lá um prato especial pra vocês compartilharem ali naquele momento de alegria? Pode ser um caso a se pensar. O terceiro ponto importante de uma festa é a atmosfera que você deve criar na sua casa com a decoração. A decoração dos ambientes, a decoração da mesa e até mesmo os looks da família. Tudo isso faz parte pra criar aquela atmosfera deliciosa de uma boa festa. E por último, você já pensou no depois da festa, na hora de colocar tudo no lugar? Tem alguém pra te ajudar? Os seus convidados colaboram neste momento? Ou você é daquela que deixa tudo pro dia seguinte e depois a gente dá um jeito? Pois é, estes são os quatro pontos essenciais que você deve prestar atenção na hora de organizar a sua festa. E eu tenho certeza que a sua festa será um sucesso.